Uma onça apareceu aqui pela nossa região. Um produtor rural de Leopoldina, ele denunciou pelas redes sociais que uma onça tem entrado na fazenda dele e já matou, inclusive, aí 35 carneiros. Isso, ó, nos últimos meses. A fazenda fica localizada no bairro Caixaras, um trecho ali da BR-116, na altura do município de Leopoldina. O Corpo de Bombeiros confirmou, já está ciente desse caso, e os militares informaram ainda que ele estuda um plano estratégico para poder capturar o animal em segurança. Ainda, segundo os bombeiros, tem uma área de mata fechada, bem perto dessa fazenda. A nossa equipe conversou com a filha do produtor rural, que disse que o curral fica atrás da casa dela. A mulher informou que a família está apreensiva, né, por causa dos ataques da onça. O proprietário do local, ele gravou um vídeo nessa quinta-feira, onde ele mostra a situação. Você vai acompanhar agora comigo. A onça entrou dentro do meu curral, derrubou o meu curral, tentou passar com o carneirinho por cima da régua, não conseguiu. Aí o carneirinho caiu e já passou por fora. Já matou uns trinta, já? Já matou trinta e cinco carneiros. Olha só onde que ela tentou pegar lá, meu irmão. Trinta e cinco carneiros. Aí já pedi ajuda florestal, a florestal não pode fazer nada. Eu que moro tem sessenta e um anos aqui, eu tenho que sair e deixar a onça aqui. É um absurdo isso. É um absurdo. Agora olha só o carneirinho, ó. Aonde ele está caído. Olha só o dente aqui. Agora olha aqui a régua, ó. A onça tentou passar com o carneiro. Por cima aqui, só que não conseguiu. O carneirinho caiu aqui. Olha lá o curral, ó. Ele está podre. Pode estar, mas estava em pé. Olha, como é que está isso aqui, ó. Agora vem cá pra vocês verem. Ó, o ossinho do carneiro aqui não vai de fora do curral. É, você acompanhou ali esse vídeo feito por esse produtor rural que denunciou esse ataque da onça, né? E vale reforçar, né, que os militares que atuam ali na região, os militares da Polícia do Meio Ambiente, eles estão montando uma estratégia pra poder conseguir capturar a onça em segurança. Porque num cenário assim é necessário manter a vida de todo mundo. Tanto das pessoas que moram ali nessa propriedade rural quanto do animal, né? A gente sabe que os animais acabam vindo pra perto, né? Pra perto ali das propriedades, dos lugares, das zonas rurais da cidade por conta da facilidade de encontrar alimento. Uma vez que às vezes o meio ambiente, o habitat natural deles acaba sendo incendiado. Há alguns aí de alguns ataques também que atrapalham a vida dos animais silvestres. Além das onças, né, dos produtores rurais que moram nessa localidade, também é importante preservar a vida dos carneirinhos e da produção, né, ali da pecuária desse produtor. Você viu ali a imagem do carneirinho morto, né, ele contando que a onça teria tentado ali pular aquela cerca com o carneirinho, mas não conseguiu, ele ficou caído ali. A gente vai acompanhar essa situação e atualizar também a todos vocês.